Meu Deus do céu, eu tô vendo tudo daqui, ela tá com roupa incrementada, meu Deus, olha só. Também com o dinheiro que ela ganha, não podia comprar uma roupa melhor que essa, né? Não, porque, aliás, com o dinheiro que você ganha, deve ter cobrado de alguém, é uma roupa usada. Tá tão usada que rasgou, rasgou de cima a baixo. A nossa convidada especial pede, pede, pede desculpas, porque vai ver que perdeu dinheiro no cassino. Foi cantar nos Estados Unidos, foi cantar em Las Vegas, perdeu o dinheiro todo, passou alguém na rua, ela comprou uma calça, comprou uma calça que tá usada, rasgada, mas ela mesmo com a calça usada e rasgada, continua sendo muito bonita, continua tendo muito talento e vai cantar pra vocês, Amor Dividido. É a nossa convidada especial, Rosana. Rosana cantando, Amor Dividido. Rosana cantando, Amor Dividido. Rosana cantando, Amor Dividido. O destino da paixão Divide-me e desfaz Eu sou duas com você Pois você é minha demais Simulantes me aqueçam A outra diz, me solte Se o mar diz, me esqueça A outra diz, me salve Desejo entre e sair Amante satisfaz É impossível não te dar O amor não diz quando vem Que não fica um minuto e meio além Porque depois eu quero ficar O destino da paixão Divide-me e desfaz Eu sou duas com você Pois você é minha demais Simulantes me aqueçam A outra diz, me solte Se o mar diz, me esqueça A outra diz, me salve Com corações, paz Escorça de um jeito Inverno e verão Divide-me e desfaz Se é assim será Não há nada a fazer Cada vez que eu te pedi Cada vez que eu te pedi Amor te pedi Amor te pedi Se o mar diz, me esqueça A outra diz, me salve Se o mar diz, me esqueça A outra diz, me salve Se o mar diz, me salve Se o mar diz, me esqueça A outra diz, me salve Se o mar diz, me esqueça O mar diz, me salve As cantoras da atualidade A cantora Rosana Chamando a atenção do público Com essa calça É a nova moda É É, quer dizer que Não, não, é que Eu encontrei um doberman ali fora Mas a calça já é vendida assim Quer dizer, já é decorada assim, é Rosana? É, essa calça aqui é uma produção Ah, você que produziu? Não, eu não Foi o Marcelo Anchite Que é o meu produtor Então não é uma calça convencional Não é que é uma calça do comércio à venda não, né? Não, não está à venda Você comprou O teu costureiro comprou a calça Sim E bolou E desenhou Mas está bonita Não está bonita? Essa calça vai ser usada também? Não Você que é? Essa calça vai ficar Vai entrar Vai ser calça dos jovens? Não Semana que vem eu venho com uma igual Você vem com uma igual? Com uma igual Porque elas estão dizendo que vai ser a calça dos jovens Ah, sim Vou usar uma calça igual Vou mandar 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 cabelo Fazer Mas, ô Rosana É bonita Sim Você sempre tira fotografia assim nessa pose, né Rosana? Acho que a gente O último de Um dos discos que aparece muito aqui Durante o programa Agora esse é o mais novo, né? É porque eles gostam muito disso aqui, ó O que que é? Essa parte dos seus olhos? É, esse olhar assim Ah, mas você é toda bonita Sei, você é Que tem de mistério aí É paulista, não? Eu sou paulista É paulista Agora é o novo LP da Rosana, é A pose é quase que idêntica E agora, aqui está mais sensual, olha só Sim Você é casada, Rosana? Não, ainda não Ainda, mas está namorando firme já, não é? É Tá Estou perguntando para ver se Por quê? Falei alguma coisa errada? Não, não Eu ia dar um abraço no papai, né? Quer dizer, no marido dela Mas não é casada, não é? Pois é, ainda também não tem filhos Como é? Também não tem filhos O seu marido não tem filhos? Meu marido não tem Meu marido não Meu futuro marido não tem filhos Ah, mas já está encaminhada, então? Ah, já está encaminhada Olha só, mas é dentro do LP? Sim Ah, mas você aqui está Hum, hum, mas é Pois é, mas está Que coisa, não? É Quer mostrar? Pode mostrar Mas estava sem nada, sem nada É Sem nada Não, ela chegou Abriu o fechiclé da calça Abriu a jaqueta Pegou o roupão, mas não vestiu Certo Deitou assim mesmo que estava morta de cansada A Rosana Mas e quem fotografou? Foi homem ou mulher? Foi homem, foi o Sérgio Nedal Quem é? Sérgio Nedal Sorte ele Muita sorte Sorte, sorte, muita sorte Pois é Tá bom Bem Mas Ficou, mas é Pode mostrar, pode mostrar Mas é, mas é assim mesmo Que está aqui na fotografia? Hein? É Mas Bem, essa nova música é amor dividido Exato Agora nós queremos saber o que é que o auditório Qual é a música auditório? Qual é a música que vocês querem que ela cante? O amor e o poder Essa música é... Todo mundo gosta, não? Todo mundo gosta Vamos então ouvir Rosana cantando Eu quero vocês cantando comigo Tá? O amor e o poder Vamos lá Vamos lá A música nas sombras Oitão aqui na qual행 Hitler A música em China Oками na terra E a sedução, como uma delusão, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam além, aqui neste lugar. Não há rainha, oh rei, há uma mulher e um homem, trocando sonhos, orarei, como uma delusão, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam além, tão perto das lendas, tão longe do fim, a fim de dividir, no fundo do prazer, o amor e o poder. A música na sombra, o ritmo do luar, o animal que ronda, no véu do luar. Tão perto das lendas, tão longe do fim. Mais alto, vai! Como uma delusão, você me mantém, e as coisas que você me diz, me levam além. Tão perto das lendas, tão longe do fim. Afim de dividir, no fundo do prazer, o amor e o poder. Os amores do senhor, realmente... Mas por que não? Por que não? Meu Deus, é uma honra. O prazer é meu, muito obrigado por ter vindo. Adorei, realmente esse teu programa auditório é lindo, queria mandar um beijo para todos os papais. Tá? Tá certo. Posso dar um beijo em você? Claro, vou dar um... Felicidades a você! Adorei! Sucesso cada vez maior, tá ouvindo? Obrigada! Tchau! Tchau!